Opa, moça, tudo bom? Tudo bom? Você sabe estar chãoado direitinho assim? Por quê? Hã? Por quê? É porque tem uma vaga no meu coração. De 0 a 10. Quanto foi bom? 8. 8. 8. 8. 8. 8. Moça, é o seguinte, a senhora é a dona do parque? Não. É porque você fica brincando com o meu coração? Só quero... O quê? É o quê? Por quê tá grávida? Porque eu não quero namorado. Que você seja feliz Opa! Ei! É... Você... É... Eu sei que 2020... Eu não lembro como é que é... 2020... Eu sei que o ano 2020 não tá muito fácil, mas... Eu tô! Vem! Vai! Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo, porque eu sou seu esquema preferido... Moça! Oi! Você sabia que papai noel não existe, né? Eu não acredito! Hein? Papai noel não existe! Mas pode desistir! Eu e você! E se você me gostar... E se você me gostar... Minha boca... Vira amor na certa... Ai 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 ai... Eu gosto de falar em... E é isso! Vai deixar só o papai noel não existir? Eu falo... O que é isso? Nego! 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 Opa moça! Tudo bom? Tudo! Você fala de ontologia? Não, por quê? É porque quando tu veio eu fiquei de boca aberta! Eu não sou de ontologia não, mas tá com problema na boca! Qual? Tá longe da minha! Calma, calma, rapidinho! Quer ganhar dinheiro dentro de casa apenas com o seu celular? Vou falar pra vocês aqui rapidinho! Entra agora no meu perfil e vai estar o link na bio! Entre em contato que ele vai explicar passo a passo como você vai começar a ganhar dinheiro dentro de casa! Você tem o celular, né? Tá assistindo aqui agora! Pronto! Já tá com o pé muito andado! Então... Clica no link, entre em contato, tamo junto, é nóis! Valeu, valeu! Para! É pra você! Para, para, para! Cuidado aí! Tá muito rápido! Tá acelerando meu coração! Peijão, amor! Que errada! Lembrou da boca certa! Entrou uma gelada! Lembrou da minha coberta! Saber se alguém é feito! Bom meninas! Bom dia! Posso fazer uma pergunta assim pra vocês aqui? Seja breve! Você acredita a minha primeira vista? Passou contigo, não! Para! Para de olhar pra mim assistir! Mas eu vou te dar uma cantada boa agora! Valeu! O teu pai, ele é eletricista, porque eu sou um gato, né? Mas eu sou eu! Não, é porque ele quer uma bambiarra mesmo. Opa, boa tarde. Boa tarde. Eu gostaria de fazer uma pergunta, já que terminou as eleições. Pode fazer. Você gosta de vencer? Claro. Então vencer, minha? Minha boca vira amor na certa. Ai, ai, ai. O negócio é uma da indireta, amor. Ô moça, quer ficar comigo agora? Não. Não, tu perguntou na hora. Ah, a hora? Lá de coração, cachorro. Lá de coração. Boa tarde. É... Seguinte, se você encontrasse um dinheiro assim, na rua, e ele fosse a mesma... Esqueci esse cara. Lá de coração, toma banho de leite. Oi, acabou a água, toma banho de leite. Acabou a água, toma banho de leite. Boa tarde. É o seguinte, ó. Se você achasse um dinheiro na rua, ele fosse igual ao número de salário. Quanto seria? Eu não vou passar a água no mundo. Só quero que você... Moça, eu entendo sua tristeza. Não, moça, eu já sei. Só faz besteira, só grava besteira. Só grava besteira? É. Então quer algo sério? Fala. Namora comigo? Já sou comprometida. Hoje a potaria vai ser do banco de... Hoje a potaria vai ser do banco de... Oi. Tudo bom, moça? Tudo bom, e você? Eu tô melhor agora. Aí na sua cidade tá com... Tá na lockdown ou não? Tá sim. Tipo assim, as padarias fecharam. Aí, se você quiser um sonho, aqui em casa tem, tá ligado? Você tá solteira ou não? Eu tô. Não, eu tô aí. É o destino. Eu tô, você tá. Não, eu tô nem óbvio. Você é rico? O que, pai? O que? Pera aí. Isso eu tenho que falar até de perto. A nossa amizade, eu já amo. Agora imagina aí. Se ela fosse colorida. E o pai tá viradão. Pé! Banda pra lá, bunda pra cá. Sabe o barulho do mar. Boca no fote, eu te copo na mão. Seja a plataforma ou caro já. Senhora que eu vou postar. Ei, Larissa. Nesse mundo, eu só tenho duas certezas. Existe o amor pra sua vida. E o amor da tua vida. Agora, já eu sou os dois. Trançar de tarde. O tempo passa e vai com ela. Não quero que nunca passe. Minha brisa é o rosto dela. Já disse até pra mim. Ei, meu bem. Me empreste seu beijo. Eu prometo que devolvo. E se quiser, eu devolvo com os juros ainda. E aí, meu bem. Eu sou uma pessoa muito fria. Então, se eu for fofo com você, valoriza. Porque eu não sou assim, não. Prioridade. Só você não vê que eu e você somos o que todos querem ser. Fui olhar pro espelho. E dei de cara com o amor da sua vida. Eu não sou auxílio emergencial. Mas, estou te analisando. Faz um tempinho já. É a cidade inteira. Sabe que tu vai na minha... Quero saber quantas bocas tu vai beijar pra saber que acerta. É a minha. Eu vi a sua foto no meu celular. Depois eu lembrei do seu beijo. Não vejo... E o negócio aqui é o seguinte. Ei, namora comigo. Se for sim, beleza. Estamos namorando. Agora, se for não. É só o primeiro dia de abril mesmo. Pega! Derejim J! Derejim J! Só ligar pra mim. Para quando o técnico de... Eu vou colocar álcool em gel sim. E hoje vai ser um lugar diferente. E hoje vai ser aqui, ó. Pra ver se mata. Essa saudade que eu tô de você... Catucando essa menina maluca de segunda a segunda. Agora eu tô maluco. Ei, meu bem. Eu tirei o dia pra pensar na minha vida. E mesmo assim, eu só consigo pensar em nós dois. Tô brisando em você. Tô brisando em você. Tô querendo te ver. Tô puxando o assunto pra você me responder. O Ministério da Saúde adverte. Evite tumulto. Fica comigo. Vem pra cá, tio. Então deixa que vai tá bom. Nossa mistura na cama até merece só um plato. No colchão. Ela falando baixinho, mas não para não. Fiquei sabendo que sua boca tá ressecada. Prazer. Manteiga de cacau. Pega! Ei, continue postando foto com a mãe de vocês. Que eu estou aqui escolhendo qual vai ser minha sogra. Eu me apaixonei. Saudade que não acaba mais uma vez. Atenção! Dia dos namorados está chegando aí. Vamos namorar logo, namorar logo. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Obrigado.